Nesta quinta, na novela Poliana Moça, Luca Tuber vai até a Onze anunciar seu novo projeto. Gleice se desentende com Davi. Com vergonha, Luigi foge de São Parque na escola. Luca Tuber enfrenta Sérgio na Onze. Eric se esconde de Poliana para escapar da conversa. Roger entra na mansão com um presente suspeito. Branco e Antônio pulam de paraglider. Otto se irrita com Roger. Magabelo começa a investigar Roger.